Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Janaína Araújo. Eu sou professora de biscuit, trabalho com biscuit há mais de 18 anos. Amo o que eu faço, amo artesanato. Gente, quando eu entrei aqui no canal do artesanato, assim, conheci muitos professores, muita gente legal. Aqui no canal do artesanato, você aprende muito. Eu sou professora de biscuit e aprendo aqui. Tem muita novidade, tem muita aula de artesanato, não só minha de biscuit. Tem outros artesanatos com patchwork, madeira, adesivagem, colagem, reciclagem. Tem artesanato pra todos os gostos aqui. Então assim, você que tá aí no sofá da sua casa, que gosta de artesanato, não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Porque aqui no canal do artesanato, você tem facilidade pra aprender o que você quiser. As aulas, tem disponível, aula com molde, tem moldes, né? Tudo facilitado pra você no canal do artesanato, na página do assinante, do aluno. Então assim, vem, participa, acesse o link aqui embaixo do canal do artesanato e você vai ter inúmeras possibilidades de trabalhos manuais de artesanato. Vem pro canal do artesanato, você também. Vem pro canal do artesanato. 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 Obrigado.